Rapaziada, eu tô aqui no começo do vídeo, só pra falar pra vocês assistirem esse vídeo até o final, cara Esse vídeo eu falei com o Beu, que é um amigo meu, que também tem um canal, o canal dele tá aí na descrição E no final, eu propus um desafio pro Beu, que cês vão achar muito foda Então, cara, assiste o vídeo até o final, que no final tem um desafio muito foda Que eu acho que cês vão gostar É isso aí, curte o vídeo Beu, nós vamos gravar um vídeo e reagir nesse momento Gabriel Brainer, ele é o Alfa Supremo Ele é o cara que, tipo, a gente não pega a mulher Ah, eu já vi o vídeo dele Não tem vídeo dele chorando Eu acho estranho isso, não é o homem que tem que ensinar como é que pega uma mulher É mulher que tem que ensinar como pega a mulher É meu caderno já de anotação Eu vou ensinar vocês Pode comprar meu curso É uma aula, esse vídeo aqui é uma aula pra galera que é que nem nós, que é fudido na vida, punheteiro, safado Sim Que quer deixar a vida da punheta pra comer mulher Isso aí funciona, tá? Deita nos costos inteiros quando ela faz flexão 100% de sucesso, irmão Ok, fazer flexão com a mulher gostosa em cima Comigo não vai funcionar porque eu não gosto de flexão Ela faz mais que eu Então, a mina que o cara pega é mais forte que nós Pois é, a mulher já tá mais maromba que o carinha O que que ele quer dizer com isso? Beleza Não, da hora que o nariz do cara ali Não fala de nariz, irmão Não tá precisando de inspirar o mesmo ar que ele ali É isso que tá faltando pra pegar a mulher A napa? A napa, velho E o shape, né? Shape não vale tanto quanto a napa Ah, o shape, será? Não, acho que não Acho que a confiança que ele tem em si O tamanho da confiança é igual o tamanho do nariz E o nariz E o nariz Ô, louco Nossa, mas calma lá Que loirinha gostosa, pai Deixa eu até voltar aqui Tá com a minha moral Eu fiquei olhando pro short deles Eu sou gay? Nossa, é verdade Tá um puta pacote ali, mano Que isso? Eu sou gay? Conteúdo meio apelativo, né? Meio pouco apelativo O vídeo era isso E a pica dele sempre estralada Meu Deus, que errado Olha a mulher como já tá Não, é A minha tá ficando, inclusive Não, mas olha Olha o pezinho Olha o pezinho Tá meio sujinho ali, mas eu limpo Sem o pezinho que tu tá olhando, cara Nojo do caralho Nossa, mas a mãozão encaixou gostoso ali na xereca Da minha Eu ia dizer isso, bã Eu vou ensinar agora o melhor manual possível Não, 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 não Chupar sorvete deixa as mães felizes Não, ele não fez isso É o jeitinho que ele chupou? É, tudo é o jeito Exatamente, é o jeito Eu vou ensinar agora o melhor manual possível É tipo Tem nada melhor pro só postar O sorvete não é um sorvete O sorvete não é um sorvete Não, mas isso Ele tá fazendo uma pica do jeito que ele tá ali Não parece que ele tá ensinando a mina a fazer um boquetão? Dinheiro Isso aqui deixa a mina muito contente É limpar o cu dela Nossa, que lojo, velho Reparem agora nessa mensagem que eu fiz num bar Fazer um famoso beijo grego Esse cara não é um cantor Não, o cara é convidente Que deixa o saco na balada Fiquei analisando e vi que ele não tinha nada pra oferecer pra elas Nada, porque ele chamou o cara de merda, cara Que isso, irmão? Tava me alegrando ali, eu percebi o sorriso delas e tal E fui ganhando espaço Se for uma balada, eu acho mais inceitável E continuei a conversar Sempre puxando as coisas alegres Nada de relacionado a trabalho Que desconfortável Reparem agora que eu já tô me sobrepondo sobre a mesa Ou seja, ganhei liberdade e dei conforto pra elas Não façam isso E cara, tu quer realmente ser um jogador Nunca, eu aposto Eu dou a minha vida Que elas são desconfortáveis E bora com isso, velho Seja feliz O seu manual de como ser um jogador Mano, ok, vamos lá O que que deve ter acontecido? O cara era cantor Ele mesmo falou O cara é cantor ali Esse cara é cantor Deve ter comido as três E antes disso Eles devem ter, no carro Ter ficado zoando ele Tipo, é que nem vai querer dar em mundo Que foi lá na mesa Aí, ó Vamos botar o shape, o Beu Como você botar o shape? Eu tô num projeto, mano Tem que ter um projeto? De não botar shape, mas Botar Eu tô até gravando isso De emagrecer E quem sabe eu botar o shape, ó Bota six pack, irmão Caralho Beuzeira, mano Sou marombo a 2021, viado Eu só queria ter a confiança desse cara Muita confiança não é tão bom, galera Mas ele tem uma confiança Que sobressai tudo Eu acho que é isso, querido Eu quero ter a autoestima De poder as minas Falar isso aqui, ó Muita areia pro meu caminhãozinho É, eu tava lendo os comentários agora Meu Deus Ninguindache É Ter esse tipo de comentários Ah, Ninguindache Eu recebo uns ainda Mas eu sempre acho que é meme É, é meme Ó meu cupo enxasgo O negócio dos magrelinhos Mas já imagina Você tá suavando em algum lugar Você vai mijar Tem um cara desse aí Se filmando no banheiro Imagina Chega um tiozinho Paga um boquetão pra ele A minha califa ali do lado dele Não consigo parar de olhar os peitos dela pulando Não consigo parar de olhar o peito dele pulando Tá maluco E a mina lembra um pouco a Esther Tigresa A Esther Tigresa Porra, mano Não, mano Era mais bonita que a Esther Não lembra? Não lembra? Nem que um pouquinho Lembra Tigresa VIP Antes nem pensei nela Agora Não me pergunte como eu sei disso Agora deu mais vontade ainda, né That is my baby dog That is my baby dog That is my baby dog Adoro o que tem a ver a música com o cara Isso, mano Isso é banheiro camborilho É? É Aqui é meu, mano Aqui é a parada do lado aqui Não, mas na moral Se esse vídeo chegar no Gabriel Breyer Cara, saiba que eu sou seu fã Mano, vamos na praia junto, viado Vou ser cheipadão e eu com o meu shape Imagreão mesmo Suave, tá ligado? Olha lá, mano Eu conheço esse lugar Já fui nesse lugar aí comprar droga Já fui nesse lugar comprar droga Normal Olha o amigo dele é mais bonitinho Ô, na moral, mano O amigo dele é um curtir Vocês são firmeza Bora dar um rolê junto Mas vocês tem muita cara de que transam com o outro Ah, acabou os vídeos dele Poxa Eu acho que o cara era um coaching de pegar a mulher Não é porra nenhuma É só, tipo, um bombado Método social pró Como conquistar a mulher que você quiser Como conquistar a mulher que você quiser É aqui, meu Casada, foda Achamos Achou Ah, Babi Oh, Babi Babi é minha amiga Não tem essas porra É tudo encenado isso aí, ó Eu escondo Meu Deus Não Sou bosta E aí, Bel Você se acha feio? Você se acha tímido? Ele tá me inscrevendo Ele tá me inscrevendo Não vai Então vai Tá pra nós Tá pra nós É topo Importa um pouquinho Ou se você não tem nem dinheiro Pra pagar uma casquinha do McDonald's Mas se você não tem dinheiro Por que vai estar comprando isso, né? Mas será que são só três passos? Ou será que no final vai ter que baixar um ebook de 300 reais pra conseguir descobrir como pegar uma mulher Meu Deus, ele tá subindo muito o hype Tudo que ele tá falando aqui Dá a impressão muito que ele vai levar a, tipo assim Clorofórmio Clorofórmio Uma van A silver tape Que amor É, uma van, uma silver tape, tá ligado? Tipo, você não precisa de dinheiro Você pode ser tímido Pode ser feio Caralho O único método que eu conheço desse jeito aí É tipo a força, mano Um desses três passos atinge um lado do cérebro E faz elas te desejarem loucamente Nossa, é científico, meu É científico, mano O cara estudou, mano Estudou, aham Estudou O cara ainda é inteligente O cara é bombado, bonito e inteligente Mas bonito da onde? O cara só é bombado, tu, filho Quanto tempo o YouTube vai permitir esse vídeo no ar Por causa do valor extremo que tem esse conteúdo Ai Ai, o YouTube tá muito preocupado Se as pessoas vão aprender a pegar mulher A gente tem muita sorte de estar on ainda Exatamente Cara, você não faz ideia de como eu descobri isso Eu era péssimo com mulher Você era extremamente tímido Apaixonado aí, Zé? Soldados, eu tinha medo de chegar nas meninas Pra você ter uma ideia Soldados 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 É a guerra É a guerra das bucetas, mano Pegue seus fuzis Engatilhe com camisinha E vamos pra guerra A guerra das bucetas Eu caí no grupo da menina que eu queria Pra fazer o trabalho da escola E aí meus colegas criaram um grupo no WhatsApp Lá estava o telefone dela Ele namora? Começou a surgir muitas perguntas na minha cabeça Você não namora aí já? Como é que eu vou iniciar a conversa com ela? Vou manter a conversa com ela Ele tá narrando que passa em 5 segundos na cabeça da galera É uma preocupação de comer mulher, né? Ai, parece que eu... Ah, vai arrumar emprego Eu trouxe ideias boas pra nós fazermos o trabalho E acabou que por acaso do destino A gente acabou sendo amigo na escola Mas eu queria muito mais que uma amizade Eu queria ficar com ela Eu sei que ele conseguiu Eu guardei comigo esse desejo Eu acho que ele não conseguiu, não Eu tinha medo Aquelas de pessimista, né? Eu soubessem e falassem pra ela Depois de muito tempo sendo amigo dela Imaginando o dia que ela percebesse Que eu gostava dela Sim, eu realmente achava que um dia Ela ia perceber que eu gostava dela Isso aí é meio idiota, né? Mas eu acho que todo mundo já foi assim, cara Todo mundo já foi Eu resolvi agir Era quase o final do ano E eu não sabia se eu ia encontrar ela fora da escola Então eu resolvi me declarar E escrever um texto enorme pra ela no WhatsApp Puts, testão no WhatsApp? Falando tudo que eu sentia Tá, mas o cara tá tentando arranjar um casamento Ou você quer beijar na boca? Fala, foda Com seu amigo aqui E aí na mesma semana Mandou foto do pau do amigo Eu começou a ficar com um cara Que não tinha nada a ver com ela Mas que? Quem é tu pra saber? Ah, quem? Ele sabe mais do que ela Você define o que combina com ela Ele é o foda Ele é o especialista De formador de casais Ele sabe que combina com a mina ou não Eu combino Eu com essa napa gigantesca aqui combina Então não acerda Eu não conseguia iniciar a conversa Ou manter a conversa com ela Sempre ficava aquele vazio Sem eu ter o que falar Novamente, não tive sucesso Que pena Não me diga Vou te falar De tanto que eu perdia as mulheres que eu queria Na qual muitas vezes Eu perdia pra outros caras Cara, tu perderia mulher pra mim Tá louco, mano Tanta coisa que tá indo a pressão Tá passando fome? Não Que não peguei Mulher Onde um capítulo Diz que o autor Analisou o perfil De vários homens Bem sucedidos no mundo E descobriu Que existia um padrão De comportamento E mentalidade Entre esses homens Que faziam eles terem sucesso Então Napoleão Será que alguém já conseguiu Alguma coisa Com esses cursos De como conquistar a mulher Será que não conseguiram Conquistar alguém com isso? Eu tô prestando fua atenção Eu também, cara Eu também Eu tô focadaço Eu quero entender Eu quero entender a lógica dele Vamos lá No final desse vídeo Sairemos homens diferentes Ah, já Eu quero sair o homem campeão Também É o que eu espero O meu círculo Tá crescendo, tá ligado? O parceiro do Xandão Os últimos campeões da Terra Eu também ensinei Pra alguns amigos meus E os resultados deles Foram até mais rápidos E melhores Dos que os meus Dos que os meus Até hoje Olha só como eles eram E olha como eles estão agora Fala aí, rapaziada Ai, que vergonha Eles se prestaram pra gravar vídeo Aí é foda Não, mas vamos lá Se deu certo Que esse moleque Pra mim vai dar também Não é possível Era um cara tritinho Coitado do moleque Não conseguia falar com mulher nenhuma Ficar com mulher nenhuma Não conseguia nada Até que o organizado Da Social Pro me ajudou Social Pro Desde então Eu me sinto bem Falando com mulheres Ficando com mulheres Ah, desde então Fui no puteiro Você não tá ficando com essas minas Você tá pagando elas É, isso provavelmente É um puteiro Isso aí é um puteiro, mano É um puteiro Na cara de pau Na cara de pau, velho Tiro conversar Tiro a foto com mulher Ah, tiro uma foto Com uma mina na rua Dá aula Oi, moço Tiro uma foto comigo Que eu decidi criar A Social Pro Que mostra exatamente Como conquistar No Social Pro Eu não conhecia o jeito que ele fala A Social Pro Bota, multa Que eu decidi criar A Social Pro A Social Pro Usando isso aqui Você vai buscar a mulher Que você quiser Meu, isso é muito vergonha Alheia Cara, se tu precisar De um vídeo, certo? De um coach Pra te fazer Te sentir o cara Mais foda do mundo Aí tá um problema, né? Mas, João Pode usar isso Pra conquistar dinheiro na bonde Você volta a te responder Em cinco minutos Eu sei fazer isso Como? Como que faz? Ô, manda o senhor Vagabunda Relativando Relativando Pra você ter noção Tudo que eu vou te entregar De conhecimento Eu poderia muito bem Cobrar por isso R$397 Podia muito bem Só que ninguém ia comprar, né? Específico, né? Eu acho Eu espero Por quê, né? R$397 Tudo que você precisa fazer agora É clicar nesse botão amarelo Embaixo do vídeo Você vai clicar nesse botão, soldado Você vai clicar nesse botão, soldado Soldado, 02 Nesse botão aqui, pô Ah Ah Mas tá explicado Tinha que ser da Hotmart Ó, não quero a Hotmart Tu pode perder a chance De ficar com a menina que você quer Claro Ah, para de brincar Com o meu psicológico É, ele sabe as palavras Que tem que falar Né, cara? É a estratégia de engenharia social ali, mano Eu quero a mina dele Vou pegar a mina que eu quiser Eu quero a mina dele Tá laricagem, mano Eu vou comprar o curso Ele vai comprar Eu vou comprar o curso Eu não vou comprar agora Porque, infelizmente, tenho dívidas Ô, Breia Você é daqui, velho Você é daqui, mano Eu sou de Itajaí, velho Você é de Balneário Aparentemente É do lado, viado Vamos gravar o vídeo junto, por favor Vai saber, né? Olha o cara ali Assistindo o live do Sidão A história do Galapol Já marca o rolê junto Exatamente Ah, e essa loirinha aí Ela tem que estar de mão dada comigo Mas, rapaziada Foi isso Obrigado a todo mundo que assistiu Esse vídeo ficou longo pra caralho Mas espero que vocês tenham gostado Esse vídeo longo é bom, cara Aqui está O vídeo longo Esse vídeo foi com o Bel Adorei a tatuagem dele aqui dos dedos O canal do Bel vai estar na descrição aí Com quantos inscritos você falou que vai pintar o cabelo, Bel? É o Felipe Neto agora Dez mil Com dez mil? Tá com quantos hoje? Quase seis Ó, o canal do Bel tá com quase seis Mas aí, não Não Raspa, Bel Pô, raspa Na zero Acho que nunca ia raspar nada Pra raspar com o Bel Eu ia raspar mais pra frente Na zero, Bel Pô, na zero é sacanagem, pô Na zero Espero que o cara chegue pelo menos em cem mil Pra raspar na zero Na zero? Mas dez mil, cara Dez mil, na zero Será que você bateu? Depois você faz moicano Depois você faz um corte de Com uma pica na cabeça Mas dez E assim, caralho Faz a pica Zero Demorou Mêê, ele topou Então, onde eu posso raspar? Raspa em live Ah, em live? Caraca Tá bom Então é isso, rapaziada O canal do Bel vai estar aqui na descrição Ele tá com quase seis mil inscritos Entra lá Se inscreve Que eu quero muito ver esse Noia careca em live Então passa lá Vai ser o primeiro canal da descrição aqui O canal do Bel Joga Vocês vão lá Se inscreve Já assiste os vídeos lá O canal dele é da hora pra caralho E ajuda a nós a ver esse Noia careca Eu quero muito ver o Bel Joga Com uma mente brilhante Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis É nóis Gente, vou lançar meu curso De como pegar mulher Nada mais certo Do que ser uma mulher Pra explicar Como pegar mulher Então, ó Arrasta pra cima E vou pra meu curso aí Que vergonha alheia Desse cara aí E se não dá como pegar mulher Sério, que vergonha alheia Não dá pra acreditar Eu não consigo acreditar Que tem alguém que faça isso E consigo acreditar Menos ainda Que tem gente que compra Mas, né